Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal de Thiago Dicas E hoje pessoal, eu estou ensinando vocês aí como está trocando a iluminação aqui Dos botões do rádio da Payona Certo pessoal? Dica bem rápida aí, mas que ajuda muita gente, certo pessoal? Com o rádio já ligado aqui pessoal, vocês vão apertar aqui por 3 segundos Certo? Deu sistema, aí você vai rodar aqui para frente Iluminação, você aperta Aí você escolhe aqui pessoal, ele tem duas cores Tem o azul e tem o laranja, certo pessoal? O azul e o laranja, aí você escolhe aqui pessoal Depois que ter escolhido, no meu caso que eu vou deixar azul mesmo Beleza? Aí você aperta aqui no off Beleza? Aí a cor vai ficar aí 100% certo pessoal? É um vídeo rápido aí Mas tirar dúvidas de muitas pessoas, certo pessoal? E é isso pessoal? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí Se inscreve no canal E é nóis pessoal, tamo junto Fui Tchau Obrigado.